e aí tá na boca dele ó ó toma aí ó aí o cara foi ninja em pegou átila Então fala galera mais um vídeo para o canal Discovery Cyborg é a máquina da natureza e no vídeo de hoje eu vou trazer o conteúdo que me pediram várias vezes e eu não tive oportunidade de fazer e hoje eu vou fazer tá aqui a pesca da pingadinha aqui no Rio São Francisco e eu tô com o guia Átila e hoje primitivo pega o guia Átila o pingolo tamo junto Cyborg e eu vou mostrar para vocês como é que é o sistema da pesca na pingadinha é vamos ver se a gente faz umas capturas aí tomara que dê certo o pessoal tem acertado muito pacu uma trinchã né então provavelmente vai ser isso que a gente vai acertar nesse nesse trecho do Rio tá então quem já tá aqui se inscreva no canal deixe seu like ativa o sino de notificações e muita ação de bicho Oi Wátilão Pega o chão 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 E aí tá na boca dele ó Aham Toma Aí ó Aí o cara foi ninja hein Pegou o Atila Hi 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 Moça Atila esse peixe seu é maiorzinho hein mano Não precisa soltar a barca não só da linha vai gordinho marabandite cartilho strike fênix da máquina top véi aqui ó aí agora ficou bom para nós dois peixes diferentes com certeza será que tomou demais tem base não só pode ser pacu mano pacotão nossa pacu só uma chance eu não sei o que eu ver não para de tomar linha peixe não deixa eu tirar ele esse aqui é né peixe pequeno não você viu ele nossa que sempre de pacu aí quando o carduma encosta como é que é sinistro mandou ir para o jardel e ato ele não gosta de pingadinha não não tá pingado acho que é por causa disso erro eu acho que eu tô mais cansado olha cara o dublei de pacu e grande e ela pingou é muita só é a tropa do menino rei menino rei sem o menino rei olha só olha que sepa desse pacu cara olha o pacu do átila e bom ver o meu não é esse é o seu olha nossa cara é muito top mano tamanho de pacu olha isso aqui velho é muita ação de peixe velho e eu vou cortar mais polenta para a gente e aí e agora vai ter machucação é agora não vai ser um dia legal para ser uma trincha não uma bateu bateu forte chegou tirando a nossa maia gostou demais você tá maluco o peixe lá do céu morgando aqui olhando o peitinho caralho o peixe mais forte mano o peixe com o peixe sabe a carretilha o peixe o peixe toma tudo ele tá aberta sua e aí ó moça e aí 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 a nossa é acho que o rodeio do um pacu tá E aí polenta amarela viu moça que tamanho de matrichã é muita ação de peixe de átila e pingolo a tropa do menino rei vai lá não precisa de pressa não, esse anzol pega muito, é muita ação de peixe que pesca gostosa cara, que maluco, quando o peixe está comendo é bom demais, está doido aí ó, pode pôr aí mais uma tá gostando, Ati? boa demais, meu fritinho está garantido, está garantido já, hoje olha, na janta coloca só assim, empurra outra, mesma coisa hoje está batendo na polenta amarela, tem dia que está batendo na branca, tem dia que está batendo na do caranguejo tem dia que o peixe só quer milho, cada dia de um jeito você que vende essas varas? vendo? sabe quanto que é essa vara do atila? 99 reais só bate mais a pia é boa a pontinha nó demais sensível é que ele tem não é pergunto que é bom de ver a minha hora que você pega e ferra a peixe e na hora que corre o trotador que coloca né que você recorre ele aí ó que o mig vai subindo e saindo que ele tem nada não tem nada não tem nada não tem nada vou tirar ele que? vou estar um pouco agora, fechando um pouquinho é será que eu vou colocar essa aqui ou não? essa aí, ótimo pegou o peixe vingadinho lá embaixo? peguei pacou pegou uma trinchada não? não, só pacou mas quem pegou uma trinchada pegou uns monstros mano gente boa, eu sou mais guia em geral, os caras tem um ego meio inflado não chega lá da primeira? não chega lá da primeira? não chega lá hoje tá medidinho? não baixa no fundo não ai ó, pegou toma gopro, começaram a gravar o peixe encostou de novo vai recolher não? não, mas pode deixar vou trazer ele pra cá ah mano o que? o dourado pegou ele calma, calma, não posso não pesou? não posso não acho que é um pacou o dourado pegou ele não posso não ué, ele travou do nada? a gente ia dar uma olhada ahahahah fuzão filma aqui, acho brigando com o peixe filma aí, oi filma aí, oi ai galera vou trabalhar o pacu aqui ó nossa, pescar desse jeito é bom demais ai ó, tiro o peixe aí olha que tamanho de pacu é muita ação de peixe olha aí ó haha o jogo virou galera ontem tomou uma surra no rio hoje nós estamos dominando a parada ele pegou um prato o volante olha aí o volante que eu peguei aqui a importância do cabine de aço mais um pouco ele mais um pouco é cagava esse anzol aqui porque eu esperei demais pra fisgar ele olha lá engoliu foi muito precisar tirar com alicate por isso tem que ter o cabine vou tirar aqui deixa o tampão aberto ontem beleza ai galera soltar mais um pacu não vou molhou tudo molhou tudo pô vou começar a gravar matrichanzona matrichanzona viu é tão longe tá peixe tá bastante mesmo é que tá longe o trato vai descendo não sei é que não sei é que que é boa e pegar um que agora só que o marquinho tá lançando nesse aqui se dane esse carro velho dá uma volta na corda por que que eu deixei ele embora hein tá bom que pode até abrir se levar muito agora tô empolgado que está longe mas aí por causa dele o atila vai comer todo mundo vai comer isso aqui de peixe não precisa fazer uma tança não é impactante né às vezes a pessoa vê um peixe morto acho que é muito mas que que é que que é esse tanto de peixe aqui atila para o peixe portanto que está aqui embaixo do barco fala aí nada né e nem compara o tamanho do cardume que tem baixo daqui da ceva acompanha isso é só para os melhores amigos pingou eu gosto de mostrar peixe morto e vamos junto isso aí tira a camisa para você pegar uma cor só eu tirei aqui ó tá é doido ah tá eu vou mostrar meu negócio aqui que o atila conseguiu fazer cadê a corda mostra a corda aí o atila não amarrou o cevador pessoal perdemos cevador a sorte achou agora lá é que o juninho olha lá o juninho achou agora o cevador o juninho aí ó o juninho vai pegar um para nós ali ó juninho floriano e aí tá bem aqui assim ó é bom meu amigo então peixe lá era grande mais pro lado da pedra atila tirou bateu é grande uns 20 quilos aí ó ainda bem que o juninho tá aqui ó e aí falou como é que tá bom meu amigo vamos ver se ele salva não aí desceu bem certinho já deve ter achado já a dificuldade que o cara teve para achar o três valeu jim salvou velho obrigado falou eu vou dar um nó agora viu moço que que tem eu falei que você tava não falei mesmo eu quero saber quem errar aí eu quero tirar esse peixe um aqui que porra é esse dourado pegou dourado pegou meu peixe viu mano aí ó dourado pegou não tem o que fazer velho solta o barco solta o barco átilo que da hora pula pra esse aqui ó e solta a corda pula pra que lá e solta a corda pula pra que lá rápido 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 soltou soltou o peixe soltou o peixe que da hora velho levou meu peixe embora tomou meu peixe que da hora zé como é que pega né zé estourou até o outro negócio ele levou levou tudo pegou na boca mas eu não tô pescando que da hora zé da hora né aí galera fim de tarde já o peixe tá grosso batendo mesmo aí a gente tirou uma trinchãzinha aqui o átilo fez um ceviche ceviche caipira botou um gelo qual a finalidade do gelo mesmo átilo aí eu não sei não existe finalidade pra assistir o povo coloca eu coloco também coloca o gengibre aí ó e o shoyu não tem shoyu mas assim dá pra comer gostoso também não show amanhã a gente já já melhora aí mata mais uma trinchãzinha galera então foi isso o vídeo de hoje perdi uma maior matrinchãzinha e foi pro dourado mas tá bom queria ter tirado esse dourado algum ou outro amigo meu consegue tirar as vezes quando acontece mas aí depende só da sorte não do talento peixe essa linha aí do líder é 0,30 se ele passar o dente ele já era tá então quem ficou até agora se inscreva no canal deixe seu like ativa o sino de notificações e muita ação de peixe pega um gig Atila um ceviche não faz mal ninguém vamos lá